Nós sempre perguntamos depois de um Páscoa. O Padre fala durante toda a igreja, mas Páscoa é o momento de darmos alguma coisa em nosso coração e em nossa vida. Mudou alguma coisa no coração de vocês? Mudou alguma coisa, ainda de pequena? É um questionamento que devemos fazer. Passamos Páscoa e Páscoa e Páscoa, celebramos, fica lindo. Mas lá, lá dentro, a mudança de ser entende. Mas o Padre não fala isso a ponta do dedo, não, porque nós somos os primeiros a ser enteconados, né? Será que mudou alguma coisa dentro de mim? Nesse processo, os outros vivem, a clareza, a paixão, a morte, a ressurreição do Senhor. O que é ressuscitando minha vida? Então, essa é uma questão pessoal que cada um deve refletir, porque cada um tem uma realidade. No entanto, temos algo em comum, somos discípulos de Jesus. E aí, devemos aplicar, Jesus continua aí, começou a catequese antes da sua paixão. Mas ele sabe que os discípulos, embora viveram da fonte, ainda são sedentos de verdade. Verdade é essa que faz com que eles busquem as atitudes. Nós vemos Pedro hoje, depois do Espírito Santo, Pedro, os apóstolos saem, anunciando o segredo dos fariseus, doutores da lei. Eles se enfrentam. E isso não para serem martirizados, não. Pela alegria de fazer parte, de contribuir pela cultura que Jesus havia ensinado. Eles colocam a vida sempre fixa para o de Deus. E Deus comanda a eles, em todos os momentos. Não é enaltecer o sofrimento. Ao contrário, é enaltecer a humanidade, a nossa fraqueza, para nos encontrarmos com Deus. E o Evangelho de hoje fala isso. Ele fala em dois personagens, que também beberam na fonte, que também conheceram Jesus. Eram os seguidores, imagina-se. E eles, que beberam na fonte, não reconheceram os fonte, imagina a voz do perigo. Claro, nós já bebemos uma outra época, uma outra etapa, mas o ensinamento não muda. O mesmo. Os discípulos tomados pela dor, pela perda, todos voltam para casa. As ordens não adiantam nada. Tudo o que ele nos falou, agora, correu com ele. Tá bom? Falou que a ressuscitada do Messias não fica, mas será, isso é verdade? Se ele é tão poderoso, por que ele não começou a libertar Israel agora? O que vem lá? Isso pela cabeça deles. E Jesus começa a caminhar com eles. E vai fazendo a catequese novamente. E vai explicando mais que não tem que passar por isso. Será que ele não falou isso para vocês? Ele tem que passar por todas essas etapas, para que a ressurreição fosse a última palavra de Deus na vida e morre. E eles ainda continuavam os cegos. Mas aí Jesus faz a memória de um gesto, que ele fez lá na vida da perdação. Ele parte o pão e faz a partida. A comunhão, a justiça de fato, nós encontramos Jesus. E aí eu pergunto a nós agora. Todo sábado, todo domingo, vai para, vai para, vai para, vai para, vai para, tem muito mais. A gente celebra a Eucaristia. Jesus parte o pão para nós, nos dá. E aí o que acontece? Nós não precisamos fazer uma paz no momento por ano. Porque nós remoramos essa Páscoa a cada Eucaristia. Não precisamos esperar a próxima e parésima. A parésima já é a nossa vida, a nossa caminhada. E a nossa fé é quando vamos professar a nossa fé. De andando ao altar, o lugar, Senhor, fica conosco. Fica comigo. Isso é um gesto que entrega, entrega. Quer dizer, isso pode ser um ponto que tem a vida. Comando os meus medos, comando os temores. Enfim, com a Eucaristia, nós fazemos uma plena catequese de quem é Jesus e do que nos pede. E vendo um pouco, refletindo um pouco sobre a matéria, tem duas coisas que às vezes nós fazemos de forma até automática na nossa vida. E que deve ser corrigida. Primeiro, quando somos acometidos de algum que não queremos, que atrapalha a nossa vida. A primeira coisa que fazemos é culpar o mundo por Deus. Claro, Deus primeiro, porque não responde. É mais fácil culpar a Deus. Ou então, viver no mundo de lamentações. Não era isso que os ebaus faziam. Não era exatamente isso que eles faziam na sua caminhada. Ou então, quando isso acontece com o outro, às vezes somos impulsionados e com essa vontade de Deus. Não é assim? Deus fez assim. Quando mora em Deus, ele fez assim. Semana passada eu falava, mas quando é conosco é diferente, né? A gente não entende o bem-feito. Não entende o bem-feito. Quando é que o rosto é mais profundo, e a gente consegue, de fato, ver. Quando a gente se sente fraco, incapaz, aí é que Deus age. Porque a gente já não inventa mais desculpa, a gente já não tem mais resistência. É Deus agir em nós. E aí, o evangelho traz isso, né? Quando os discípulos vêm, claro, eles fazem os gestos de caridade, eles são discípulos. Sabe que aquele que está andando com eles não tem caminho. Então, fique conosco, né? Mais uma noite, amanhã vem aí. E é justamente, sentando a mesa, ter um espatidão, que eles sabem que nós somos o que é. Nós somos cegos. Não vivem o Senhor de Sábado conosco. E nessas situações que o Padre falou anteriormente, é necessário que a gente veja o Senhor que deseja nós. Seja nas horas, não boas de nossa vida, atendermos o início da catequese. O que o Senhor quer dizer para mim? O que o Senhor está me dizendo? De onde? Qual é o fio que eu posso recomeçar a minha vida e não ficar com orgulho? E o outro que nos ensina também a nos rebaixar, a sentar com eles, a colocar o mesmo livro na mesma altura e entender a pessoa na sua dor. Não é uma escola, né? Na igreja, mais importante do que o Senhor colocar no mesmo livro do outro, nas suas outras. Compreender, tentar, né? Entrar na dor do outro e entender a partir daquilo. Isso é o que Jesus fala. A Eucaristia é isso. É estar junto. É não se cansar de fazer a catequese. É não se cansar de falar a palavra de Deus. A nossa vida, nós caminhamos para a vida eterna. Não caímos, não caímos nessa teologia da prosperidade que Deus veve tudo, né? Deus dá tudo o que você quer. Não. Deus te ensina a buscar. Deus te ensina a valorizar a tua vida, seja como for. Pouco ou quem, pouco ou muita, tem que te ensinar a valorizar. Se nós não valorizarmos o que somos e o que temos, como a gente entrará em vermos? Porque a partir do momento que vemos Jesus nas coisas que fazemos e naquilo que temos, nós começamos a valorizar até uma pequena grande areia que às vezes a gente junta na estrada. essa é o ensinamento que Jesus dá para ver o Evangelho. Somos discípulos. Voltemos para as comunidades. Os discípulos viram Jesus e agora voltam para a comunidade para dar o testemunho. E falaram de comunidade. Quarenta anos a gente tem que ver essa história. Nós somos comunidades de Raúl. Muitos e outros. Não porque desacreditamos. Mas com o que nós temos aqui, celebrando há uns dias, cantando com o senhor de sua mesa, aqui dentro do pão, remontem-se para celebrar que se pare hoje. Não, não é? Semana, não. Foi hoje. Celebramos quarenta anos. Porque com mais quarenta anos começávamos a história. A gente lembra aí da Dona que possibilitou os que se reuniam e fizeram o que é o primeiro do consumidor? Láudio. Valério. Rival Valério. Está aqui. Está aqui. Vem o contrador. Há quarenta anos ele não consegue e ele se toma. Segredo. Está aqui. Há quarenta anos nós temos uma opção sem perspectiva de uma. Então, saberia que estaria aqui hoje. Há quarenta anos depois. Mais tarde, essa história que vem não se acreditando, mas vem caminhando. Sempre no começo se abarcado. Mas, aqueles que vão dando continuidade são os discípulos que vão passando o povo. Vem que você ouviu alto o povo. foi o José. Jorge. O José Alves está aqui. Jorge. Jorge Alves. Depois, o seu meu filho que hoje intercede com o Dóxio. Está aqui representado pela esposa do meu filho. Depois, o Elenio. O seu jovem está bem o Elenio. O seu Beto. Está aqui. Também a Dirce. Está aqui a Dio. A Luísa de Mátua. Está aqui a Fábio. O Valdezir. E o César. O tempo todo. E junto com eles. O Bernardo, ninguém não fazia o jato sozinho. Junto com eles está o outro discípulo. Está no Evangelho. Que não tem nome. Mas é tão importante quanto. Tem nome sim. Todos aqueles que estavam tem nome. Mas é tão importante quanto. Porque for uma comunidade. comunidade não é feito de um só. É feito de um. E junto. Abraçam. A missão. E junto. Querem te levar adiante. Eu pensava assim. Quantos padres já passavam por aqui? Vários. Vários, né? Cinco ou três padres, né? Cinco padres. E assim, e assim. Os padres passam. A comunidade continua. Vai passando. Vai passando. E aí, eu agradeço a Deus. Os 40 anos da comunidade estar aqui celebrando e fazendo parte da história. O padre não é a história. O padre é o padre da história. Porque quem faz com o humano da comunidade, quem faz com a sua comunidade, o padre responde pela comunidade. Mas quem abraça a missão é o povo de Deus. São homens e mulheres que dentro das pastorais fazem história. Dentro das pastorais e dos movimentos vão e vão da palavra de Deus e o serviço e aí vão constrante. Cada trabalho que vocês fazem é como um patro de pão. É como revelar o Cristo. Vocês levam até a casa dos nossos irmãos à mesa com o senhor patro de pão e eles veem o trabalho de vocês com o Cristo. Que seja sempre assim. Se possamos viver mais, não vai viver não, né? É que a comunidade evangelize por mais de 100 anos. Nós faremos parte da história. Nós felizes. A Deus, porque Ele funciona por isso. Ele é que o manda. Ele é que motiva cada um de nós para fazermos isso. Essa é a história da igreja. que Deus abençoe a todos. Vocês, aqueles que puderam parte, que não fizeram parte, mas são comunidade. Fazer parte de convite com a organização vai estar. Mas é uma missão. Mas o povo de Deus faz a história da igreja.